Você vai assistir agora o editorial que eu não escrevi. Vamos lá. Mesmo que o iPad pareça um iPhone desenhado para os habitantes gigantes de Pandora, sua ambição é encolher os laptops e esticar os smartphones. Sem teclado, sem mouse, tudo ao alcance numa tela multi-touch, banda larga ligada o tempo todo, milhares de aplicativos utilitários únicos, sem vírus. Quando olharmos para os tablets que estão sendo lançados agora, veremos menos o início de uma nova era e mais o final de outra. A partir deles, a computação pessoal nunca mais será a mesma. Com ferramentas de edição de vídeo poderosas, ele é um editor de cinema digital portátil. É ainda uma plataforma igualmente portátil para desenvolvedores de games. Os caras estão ficando loucos com isso. Aliás, ele é portátil para tudo, como nada antes. Celulares são portáteis, mas não editam vídeos. Nem tem telas em que possamos ver as imagens de verdade. Laptops não são portáteis, sabia? São desktops nômades. O iPad é o sonho dos desenvolvedores e dos publishers, que agora têm em mãos uma plataforma de distribuição de conteúdos que alia internet, rádio, cinema, televisão, jornal, revista, tudo online, tudo em tempo real e em alta definição. Ele é interativo e pervasivo, ao alcance da audiência o tempo todo. Ler a National Geographic no computador é ler a revista em sua versão digital. Então, ler a National Geographic no iPad será como viajar direto para a África. O fato é que a forma como usamos computadores até hoje foi desenhada inicialmente nos anos 60 e 70. Antes mesmo da IBM entrar no negócio de PCs. Faz tempo. Antes da internet. Faz tempo. O iPad é pós-PC. É também a origem de um novo jeito de comprar e vender diversão, utilidades, informação e magia digital, que agora podem ser compradas e pagas em micro pagamentos e baixadas para o uso imediato. A qualquer hora, em qualquer lugar e baratinho. Não é só um novo aparato tecnológico, é um novo modelo de negócio. Caso os tablets se tornem populares em alguns anos, e eu acho que vão, eles serão o futuro da mídia. Pense bem. A plataforma unipresente de todas as mídias. Bom, se você me assistiu até aqui, saiba que nada do que assistiu até agora foi originalmente escrito por mim. Embora eu concorde com muito do que as dezenas de pessoas que eu li na internet andam dizendo sobre o iPad e o fenômeno dos tablets. Este é um texto 2.0. Quer dizer, um editorial RSS. Quer dizer, um conjunto de frases copiadas e coladas a partir de feeds da internet. Eu dei um Google, veio este editorial, que por sua vez é sobre um computador que é a soma de todos os outros e aparentemente não é mais nenhum deles. Para que ele serve e para o que vai servir e como vai impactar o marketing e a comunicação, só mesmo lendo a nossa matéria de capa nesta edição da revista próxima que estará circulando. Se desejar, na versão iPad, logo mais à sua disposição.